Amo! Como é que eu conheci a Flávia? Eu acho que foi no Chá Revelação da Tatá, não foi? Não, foi antes. Não, foi no aniversário da Pugli. Ai, bati. Lembro! O que que eu não entendi essa risada, eu não tava, eu quero saber. Não, mas é porque… A minha veio assim, agora é assim na minha mente, ó, a história. Ai, cara! Conta, 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 conta! Gente, simplesmente a gente começou numa festa, a gente pulou em três. Exato, foi tipo isso, a gente foi pulando, foi pulando, foi pulando. Por isso que eu falo que o pouco que eu conheço a Leste, o Guimei, realmente é muito parceiro. Foi muito intenso. Vamos pra onde? Vamos, vamos pra não sei o quê, vamos, vamos… Tipo, tudo isso em uma noite. Eu terminei numa casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha uma balada, que tinha dentro da casa da pessoa. Entendi. Aí fui embora, falei, o que tá acontecendo? E aí eu fui embora e falei, o que aconteceu nessa noite? E a gente só ia… E eu não ia beber esse dia, foi alguma… Eu lembro que era alguma coisa assim, eu falei, não, não vou beber, não sei o quê. Aí eu comecei. Você é doido! Ah, tem outra balada também, que também se falasse, todo mundo tinha que ir embora. Qual é aquele lugar lá, amiga? Qual? Santo Cupido. Santo Cupido também! Eu não sou dessa fase, Santo Cupido!